Sim, pessoal, a polêmica da vez foi o fato da Kim Kardashian ter aparecido no Met Gala, que aconteceu essa semana, com o icônico vestido usado pela Mary Monroe há 62 anos atrás. Isso deu o que falar, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não aprovaram, mas antes da gente iniciar esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Mary Monroe até chegar nesse dia do icônico vestido. Mary Monroe foi uma grande atriz do século XX e também um dos maiores símbolos sexuais da época. Seu nome verdadeiro não era Mary Monroe, mas era Norma Jean. Ela era filha de Glades, que trabalhava nos estúdios de uma editora de filme, quando ela era muito pequenininha, e devido a vários problemas psicológicos que a mãe dela tinha, infelizmente ela teve que passar por vários lares adotivos, então ela não teve uma infância muito fácil. Em 1937 ela se mudou para a casa de Grace, que era uma amiga da família, mas infelizmente em 1942 o marido de Grace foi transferido para a Costa Leste e o casal infelizmente não podia levá-la junto com eles para a Costa Leste. E nisso, gente, ela ficou muito desesperada, ela tinha só 16 anos. Ela namorava com um rapaz chamado James, que tinha 21 anos na época, e como ela não queria de forma alguma voltar para o orfanato, eles decidiram se casar. Sim, gente, ela tinha só 16 anos quando ela casou pela primeira vez. E logo ele foi transferido para o Pacífico Sul da Marinha e ela tinha que ficar, ela precisava trabalhar. Nisso ele foi transferido para lá por conta da Segunda Guerra. Então ela ficou e foi trabalhar em uma fábrica de munições. Nisso tinha um fotógrafo que estava fotografando algumas empresas e fotografando os funcionários ali trabalhando. Era uma época de guerra, então ele estava registrando isso. Até que ele avistou a Norma Jean, que é a nossa Marilyn, e ele achou ela muito bonita. Ele falou para ela, olha, você gostaria de fazer... Demandou uma proposta para ela, né? Vamos fazer umas fotos e tal, você é muito bonita. E ela topou na hora. Não sei se vocês sabem, mas Marilyn desde pequena tinha um sonho de ser famosa. Inclusive uma vez a tia dela mesmo falou para ela que ela tinha um jeito muito expressivo, ela era muito alegre. Mesmo tudo que ela passava, ela tinha um sorriso muito bonito. Então a tia dela falava que achava que ela poderia ser uma grande artista quando ela crescesse. E ela ficou com isso na cabeça. Então quando ela viu essa oportunidade, ela agarrou com unhas e dentes. E daí, gente, a carreira dela literalmente começou. Logo ela começou a fazer várias campanhas para várias revistas e explodiu. E passado esse algum tempo, o marido dela voltou. E quando ele chegou, ela já não era mais nada do que ele deixou naquela época. Ela já tinha mudado completamente, o cabelo dela já estava platinado, ela já trabalhava para várias empresas como modelo. E ele não aceitou isso. Ele já chegou e falou, como assim? Naquela época não existia isso das mulheres serem modelos. Então ele pensou, como que eu vou aceitar a minha esposa, sei lá, tirando fotos para empresas. Eu não aceito isso. E daí ela decidiu então se divorciar dele. E começou a carreira dela no cinema. Ela fez vários filmes, teve alguns casamentos, alguns romances. E um desses supostos romances, né? Na verdade, dizem que ela era amante do então presidente John Kennedy. Mary Moroja estava muito famosa. Então teve esse episódio mesmo em que ela cantou no aniversário do John Kennedy, do então presidente. Foi muito legal. Na verdade, eu adoro esse vídeo. Ela, para a época, gente, ela estava muito sensual. Ela cantou de uma forma que as pessoas acharam na época que era provocativa. Ela entrou, eu vou ver se eu encontro esse filmagem, se eu consigo colocar um pedaço aqui para vocês verem. É bem antigo, preto e branco, mas dá para ver que ela entrou com um casaco. E aí ela tira, assim, o casaco e as pessoas já ficam gritando. E ela começa a cantar o parabéns para o John Kennedy, né? E o vestido, gente, esse é o vestido. Esse vestido ela mandou fazer, especialmente com as medidas dela. Tanto que esse vestido, ele foi costurado no corpo dela. Quando ela vestiu, eles terminaram de fechar no corpo dela. Ele era muito colado. A cor do vestido imitava, mais ou menos, o tom de pele dela. Então era algo para parecer que ela estava nua. Tinha mais de 6 mil cristais Swarovski no vestido. Ele era pesado, exatamente, porque tinha muitos cristais até o pé. E era lindo, gente. Assim, para a época, era muito polêmico esse vestido. Muito. Porque ele era um vestido muito colado. Porque parecia que ela estava nua, somente com os cristais. Então era um vestido que gerou uma certa polêmica. E era um vestido único. Virou um vestido icônico. Ela usou somente nesse evento. Então depois que ela morreu, esse vestido, depois de muitos anos, foi para a leilão. E depois ele foi para o museu. Que, na verdade, ele foi arrebatado por quase 5 milhões. E ficou nesse museu até então. Nunca ninguém tinha usado. Gente, o porquê da polêmica do vestido. No dia que eu vi, inclusive, que a Kim Kardashian usou o vestido, existem algumas questões que passaram na minha cabeça. Eu concordo. Eu não tenho nada contra a Kim. Na verdade, eu gosto da família Kardashian. Eu acho que eles, dependente das polêmicas e tudo, eles são uma família muito unida. Eles estão sempre se ajudando, se apoiando. Sabe? Eu gosto bastante. Mas, gente, quando fala-se de algo histórico, a gente não pode, sabe? Olhar como um simples vestido. Ah, só porque eu vesti a gerada Mary Mowell, as pessoas estão encrencando, porque ela é a Kim Kardashian. Eu acho que a Kim Kardashian, para a geração atual, ela sim é uma mulher icônica, com toda certeza. É uma mulher que tem um nome de peso. Mas, quando se trata-se de algo histórico, a gente não pode banalizar. E que eu sempre falo que o dinheiro compra tudo, porque, aparentemente, assim, nas notícias dizem, né, que o vestido foi emprestado. Com certeza não foi. Com certeza ela deu uma grande quantia em dinheiro para que ela pudesse usar esse vestido. Até então, gente, 62 anos, ninguém nunca usou esse vestido. E qual é a polêmica maior? Esse vestido, gente, está 62 anos parado. Pensa num tecido que está ali há 62 anos, né? É algo histórico. Esse vestido da Mary Mowell, ele faz parte da história do cinema, né? Na verdade, ele é um ícone da história do cinema. Sabe aquelas coisas que ficam marcadas? Esse vestido, ele é algo que ficou marcado mesmo. Então, assim, quando você vai num museu, por exemplo, muitas vezes, muitas vezes não. Em todos os museus, vocês não podem entrar com uma máquina fotográfica com flash, sabe? Essas máquinas profissionais. Quando eu visitei o Museu da Celina, por exemplo, a gente podia ir com o celular, não podia usar flash, não podíamos filmar lá dentro. A luz do ambiente é uma luz apropriada para que a peça possa durar mais. Essa peça, ela estava em exposição, ela vai voltar, né, para a exposição, provavelmente do mesmo jeito que ela estava. Ela tem toda uma estrutura especial para segurar o vestido, porque ele não pode ter o peso somente da alça, né? Ele já teria arrebentado. Então, tem toda uma estrutura para que o vestido fique ali, girando dentro de um vidro. A luz do ambiente é uma luz apropriada para que não, com o passar dos anos, esse vestido esteja sendo menos possível agredido, vamos dizer assim. Para que ele possa ter muitos anos ainda sendo exposto. Enfim, para que consiga manter a qualidade do vestido por muitos anos, por se tratar de uma peça histórica. Então, existe todo um cuidado, tá? Não é só com o vestido dela, mas com qualquer coisa que você vê no museu. Existe todo um cuidado para que aquilo ali dure por muitos mais anos. Uma peça importante. Eu sou muito fã, muito fã de clássicos antigos, de grandes nomes antigos, de grandes nomes que passaram na indústria do cinema, da classe artística em geral. Então, quando eu vi que a Kim usou o vestido, na verdade, quando eu vi que ela tinha usado, até que eu cheguei a compartilhar nos stories, eu achei que era só a réplica. Porque eu vi que ela tinha depois tirado uma foto, tirado fotos, ela participou lá do evento mesmo, lá dentro, com uma réplica. Mas ali no tapete vermelho, ela realmente usou e passou com o vestido original. Já foi confirmado por pessoas especialistas mesmo, que fizeram toda uma análise, inclusive dos locais das pedras, das manchas que o vestido tem, né? No museu mostra o vestido, ele já tem algumas manchas por conta do tempo. Esse vestido, gente, ele nunca foi lavado. Ele foi higienizado de uma forma também totalmente específica, para que não houvesse nenhum dano a essa peça. Então, pensa comigo. Se você vai usar uma peça que está ali parada há 60 anos, tipo a Kim Kardashian, parece que ela não usou hidratante, algumas coisas assim, para não ter nenhum problema. Mas, gente, óbvio que só dela ter usado essa peça ali, que não fechou no bumbum dela, tá? Essa peça teve que ser amarrada, por isso que ela entrou com aquele casaco, que a Marilyn, na época, também usou um casaco muito parecido, mas ela usou o casaco um pouco mais embaixo, né? Segurando, assim, com os braços, meio que tampando a parte do bumbum, porque ele não fechou. Então, teve que ser amarrado na parte de cima, eles deram um jeito ali, para ela poder andar entre aspas, porque ela nem conseguia andar direito. Porque, gente, a Marilyn, ela era um pouco maior que a Kim Kardashian, a gente estava dando uma olhadinha nas medidas, e a Marilyn era um pouco mais alta, só que ela era muito magrinha, ela tinha um corpo bem menos curvado, né? Ela tinha um corpo curvado, mas ela era mais fininha do que a Kim. A Kim, ela tem um bumbum muito maior, um quadril bem mais largo. Então, assim, na Kim ficou bem, bem, gente, esticado. Mas quando eu vi, gente, aquela cena deles tentando colocar o vestido nela e esfregando, assim, com a luva para o vestido subir, gente, meu coração doeu. Eu fiquei pensando quantos anos foram perdidos, sabe? Quantos anos a menos esse vestido vai estar inteiro, né? Absolutamente com isso de ter usado esse vestido agora. Então, assim, para quem ama a história do cinema, para quem é fã de grandes nomes, como o nome da Marilyn Monroe, é bem triste a gente ver que, assim, que isso acontece. Com certeza, esse vestido nunca foi usado antes, porque realmente era algo que eles não cogitavam. Mas também tem o outro lado, né? A Kim, ela é uma pessoa, assim, icônica. Eu gosto dela. Como eu falei, eu não tenho absolutamente nada contra ela. Eu não sei. O que você acha? Vocês acham que isso entra por uma falta de respeito com a história do cinema mesmo em si, com a peça que está ali, que, na verdade, né, se você, sei lá, se você tem amor pelo cinema, por tudo, por mais que ela seja Kim, que ela tenha oportunidade, ela pode pensar que muitas mulheres gostariam de estar no lugar dela. Fazendo isso, né, ela ficou sendo a mais falada do evento. Assim como o ano passado, que ela usou uma roupa da Balenciaga, não sei se vocês lembram, que ela estava toda coberta de preto, o rosto, inclusive, estava todo coberto. Então, ela foi muito falada. Dessa vez, não foi diferente, né? Ela, com certeza, foi a pessoa mais falada do evento. Até agora, estão falando muito sobre isso. Mas, não só de uma forma positiva, né, por ela ser quem ela é, eu acredito, sim, que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver a Kim como uma Mary Moreau, ela está marcando, sim. Ela está deixando, sim, o nome dela, sabe, nessa época que a gente está vivendo. Essa foi a grande polêmica. E não parando por aí, ela também usou um outro vestido da Mary Moreau, que foi o do Globo de Ouro, um vestido verde com lantejolas, bem bonito também. Esse, ela ficou certinho nela. Ela fechou o vestido bonitinho. E também é uma peça histórica, né? Inclusive, gente, esse vestido também teve muita polêmica porque esse vestido que foi exclusivamente para ela. Nunca ninguém usou esse vestido porque, como ela mesmo disse na época, eu queria um vestido que fosse exclusivo para as minhas medidas. O vestido foi fechado no corpo dela. E também é uma outra coisa que foi uma grande polêmica. Gente, mas isso foi uma polêmica também. Eu estava lendo, assim, vários sites notícias aqui dos Estados Unidos. Muita gente falando sobre a questão da Kim ter emagrecido 7 quilos em 3 semanas para poder caber no vestido, né? Para mim, eu acho que isso não é uma grande questão porque a Kim Kardashian, ela tem todo o dinheiro do mundo. Com toda certeza, ela fez isso de emagrecer 7 quilos em 3 semanas com acompanhamento nutricional, né? Porque quando você vai fazer um déficit calórico tão grande, assim, uma reeducação, assim, tão rígida para que você consiga chegar naquele peso num período de tempo mais curto, você tem que ter um acompanhamento, né? Além da alimentação, ser uma alimentação bem balanceada, bem controlada ali para os dias dela para não faltar, vamos dizer assim, para que ela não fique fraca. Provavelmente, ela tomou também as vitaminas, né? que os médicos devem ter receitado para ela também tomar multivitamínicos, suplementos, né? Para que ela não tivesse nenhum problema de saúde. Então, gente, não façam isso de tentar, sei lá, igual a Kim Kardashian, dieta da Kim Kardashian, ir lá procurar na internet, dieta de... Gente, não nunca façam isso, sabe? Nada melhor do que buscar uma ajuda profissional, né? E como ela tinha esse prazo, eu tenho certeza absoluta que ela não fez isso dessa forma, de como as pessoas acham que ela fez de qualquer jeito, né? A gente tem que pensar que ela é rica, ela, enfim, ela com certeza tem os melhores profissionais que acompanham ela para que ela consiga fazer essas loucurinhas, assim, né? Porque essa polêmica foi bem grande também envolvendo ela. Mas é isso, gente, o que vocês acham? Vocês acham que, tipo, ah, tudo bem, o vestido ficou mais icônico porque agora não foi só a Mary Moreau que usou o vestido, mas também a Kim Kardashian? Ou vocês acham que foi uma falta de respeito que ela poderia ter pensado em tudo que a Mary Moreau deixou na história do cinema e que essa peça é uma peça icônica para a história do cinema e deve ser preservada e respeitada? Eu acho que ela deveria, talvez, ter ficado com o vestido que era uma réplica. Inclusive, outros artistas já fizeram isso. A Lana Del Rey mesmo, ela tem um clipe que ela está com o vestido e ela também canta numa música e usa uma réplica do vestido, então outros artistas já fizeram isso. Mas, com toda certeza, eu acredito que ia ser muito mais icônico, né, que foi o que ela pensou usar o vestido original que a Mary usou há 62 anos atrás. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um pouco diferente. Eu gosto muito desses assuntos, muito mesmo. Eu sou apaixonada por esses assuntos. Me diz aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui pra mim, tá? Eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho